Vamos jogar a vida? Também deixe o meu amor Ai, que dor no coração Adeus, Jacobina, até quando eu voltar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Adeus, Jacobina, até quando eu voltar Hoje mesmo eu vou embora, vou embora pra o sertão Meus colegas me deixaram, eu sozinho com fole na mão Também deixe o meu amor, ai, que dor no coração Também deixe o meu amor, ai, que dor no coração Adeus, Jacobina, até quando eu voltar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Adeus, Jacobina, até quando eu voltar Hoje mesmo eu vou embora, eu vou embora pra o sertão Meus colegas me deixaram, eu sozinho com fole na mão Também deixe o meu amor, ai, que dor no coração Também deixe o meu amor, ai, que dor no coração Adeus, Jacobina, até quando eu voltar Hoje eu vou embora, hoje eu vou embora, não posso mais ficar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Adeus, Jacobina, até quando eu voltar Que saudade Essa é o papel duro Eu vou embora, hoje eu vou embora, já que dor no coração